Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou aqui diante de um Kwid Intense Biton, é isso aí, 2023. E esse carro muito bonito e muito econômico, ele tem um computador de bordo simples, prático e rápido, que eu vou mostrar para você na sequência desse vídeo. Então, vamos lá? Você que é meu amigo, você compra comigo e você que é minha amiga, compra também. A gente está aqui ansioso exatamente para que você venha a ter a melhor experiência na aquisição de automóveis. E uma das melhores maneiras de você falar comigo rápido é exatamente acessando pelo Instagram, arroba luiz.oliveira.oficial, lá no direct, ninguém responde do meu time, você vai falar direto comigo. Então, estou aguardando o seu contato. Bora lá então para a gente aprender a mexer no nosso computador de bordo nesse minuto. E a primeira coisa que eu quero te mostrar é qual que é o comando, onde que a gente aperta para poder dar exatamente cada um dos comandos que a gente quer com o nosso computador de bordo, inclusive como zerar cada função. Vamos lá? De cara para você entender aqui, ele já vem com painel digital, você vê que mudou bastante diante das versões anteriores do Kwid. Lá do lado esquerdo, desse lado aqui, é diretamente o seu contagiro, já é a marcação do contagiro. Aqui em cima é a temperatura da água, aqui embaixo é o combustível e no meio nós vamos entender todos os itens ali. O primeiro deles aqui em cima é a velocidade digital, é isso aí. A velocidade dele agora não tem mais analógico. Embaixo, esse aqui é o odômetro total e conforme você pode ver, esse carro é exatamente de um dos nossos clientes e coração laranja. Ele acabou de adquirir o carro conosco e ele autorizou que nós viéssemos aqui fazer o vídeo sobre o carro dele. Ele já andou, já deu uma rodada, foi bem interessante que ele já deu uma seguinte sugestão. Luiz, fala também sobre o start-stop do carro. Por quê? Esse aqui é um carro manual e o objetivo maior dele é ser econômico. Então ele ainda desliga o motor para você ainda ter uma economia muito mais interessante. Então, continua comigo que você vai aprender tudo e tem mais itens na playlist desse carro no nosso canal. Vamos lá? Então, chegando nessa parte aqui do odômetro total, embaixo nós vamos iniciar o nosso vídeo, exatamente mostrando o que significa aquela parte ali de combustível que eu fiquei intrigado, tá? Peguei o computador de bordo e falei, agora é mole, vamos embora, vai ser fácil, vai ser simples, vai ser rápido. De repente, eu me deparei com essa daí e tive que estudar. E como é bom nós estarmos sempre dispostos para poder aprender. E para mim, a melhor forma de aprender é ainda te ensinando e te mostrando como usar o seu carro. Vamos lá? Então, conforme eu te falei, onde você consegue alterar todas as funções aqui de baixo é nessa barra aqui, tá vendo? Parece que ela é como se fosse uma ponta para um contagiro, mas não é. Clicando nela que nós alteramos ali o consumo ou qualquer uma das visualizações. Vou passar por cada uma delas só para você entender e a gente vai iniciar aqui pelo combustível, né? Terminando pelo combustível. Combustível, essa aqui é a média da velocidade. Isso aqui é a pressão dos pneus. Nesse aqui vem a hora e eu vou corrigir o relógio junto com você, vou te mostrar. Esse aqui é a temperatura externa. Tá quente a balde aqui em volta redonda. 34 graus. Trip A. Trip B, que é a velocidade 1 e 2. Autonomia do veículo. Consumo instantâneo. Consumo médio. E esse aqui é o bendito do combustível. Aí você deve estar me falando assim, Luiz, o que é o combustível? Muito simples. Eu tive que estudar para aprender, mas é muito simples. Aquilo ali é o combustível consumido em litros pelo carro. Não entendeu? Vou te explicar de novo. Imagina que você saiu daqui e você quer medir ou saber quantos litros de combustível foram utilizados para você chegar até a sua casa. E ele ainda vem ali com a ml, vamos colocar assim ali, são os litros. Para trás ali são quantos ml que você acabou consumindo de combustível. Então você vai observar, acabou de mudar ali. A gente estava parado com o carro ligado, ele estava 16.6. Com o tempo que a gente está fazendo o vídeo, ele já chegou em 16.9. Então pelo menos a Renault deixou esse computador de bordo falando a verdade. Porque tem muita gente que acredita na ilusão que quando o carro está ligado não está consumindo absolutamente nada. E isso é uma grande mentira. Sabe por quê? Na hora que o carro está ligado, igual aqui que a gente está com o ar-condicionado, é exatamente porque o combustível utilizado, que é a gasolina ou o álcool, é o que está mantendo o carro funcionando. Pegou? Então, conforme você pode observar ali, para você marcar desde quando ele pegou o veículo, ele deixou sem zerar, ele colocou ali 16.9 foi a quantidade que ele consumiu de combustível. Se não ficou claro, escreve para mim aqui nos comentários que eu não quero você com nenhuma dúvida, hein? A gente tem que trabalhar aqui sempre de forma sincera e rápida. E isso para você ter a melhor experiência aqui comigo. Então, o que a gente vai fazer? Aprender a zerar. Você percebeu que para mudar cada um deles eu apertei uma vez, né? Agora, voltar aqui no combustível, você vê que clicou e voltou rapidinho, apertei, segurei e lá, ele começa a piscar e zerou. É isso aí. A partir de agora, ele vai começar a fazer uma nova contagem de quanto de combustível ele gastou. Vamos para mais um? Chegando aqui, média de quilômetros por hora. Então, o que é isso? É a velocidade média que você estava utilizando no seu carro. Ou seja, ele vai pegar durante todo o trajeto, até você zerar. E ele vai te falar assim, uma hora você está andando um quilômetro, você fez a 30 quilômetros por hora. Depois fez a 40, 70, ele vai somar todas essas velocidades e vai diminuir, ok? Melhor, vai dividir e vai te entregar uma média ali da velocidade, hein? Pode observar que é quilômetros por hora, não é quilômetros por litro. Próximo aqui, pressão do pneu TPW. O que é isso? Como esse carro aqui tem o monitoramento de pressão dos pneus, o que você vai ter a possibilidade de fazer? Você, na hora que preencheu, encheu aí os pneus com qualidade, colocou a numeração certinha que o fabricante manda. E aqui tem uma dica do Luiz, tá? Coloca um bar a mais, ok? Um bar a mais do que o que você estava sendo pedido. Por quê? Querendo ou não, na hora que ele dá a pressão, tem uma quantidade que está dentro da mangueira. Então, para você diminuir essa perda, na hora também que você tira e faz, né? Às vezes faz aquele barulho ali, pode sair um pouquinho do que você tinha colocado dentro do pneu, aí você consegue resetar isso. Por desencargo de consciência, eu faço dessa forma. Se você me mostrar aí que é melhor te fazer de uma forma diferente, escreve também aqui para mim nos comentários. Então, como que funciona? Você vai perceber que esse carro não vai te mostrar quantos PSI tem em cada pneu. Então, como que ele vai funcionar? Você deixou a calibragem do jeito que você quer, você vai fazer isso aqui, ó. Acabou de calibrar, hein? Deixou lá perfeitinho, apertou, segurou e olha lá, ó. Ó, 7 TPW lançado, ou seja, ele colocou dentro da central dele, ó, cada um da pressão que você informou, mesmo se você tiver colocado errado, tá? Fique muito atento com isso. Ele vai gravar, você está dizendo para ele que a configuração que você quer é essa. Aí, o que ele vai fazer? Caso ele note que a pressão dos pneus reduziu, diminuiu, ele vai jogar na tela para você com aquele simbolozinho amarelo mostrando que a pressão reduziu. Luiz, qual pneu que baixou? Aí, o carro não vai dar a informação, beleza? Vamos para mais um? Cliquei aqui, chegamos ali na hora, minutos, né? O AM e PM também e a temperatura. Temperatura externa, obviamente, a gente não tem como limpar e nem mexer, tá? Mas aqui, ó, vou te mostrar como que a gente arruma o relógio, ó. Estou ali no primeiro, vou apertar e segurar e olha o que vai acontecer, ó. Está piscando a hora. E aí, você vai passando, ó, de uma por uma aqui. Vou chegar na mesma hora, novamente, tá? E, ó, cheguei aqui no 3, que são 3h50 da tarde. Eu vou tirar a mão e ele sozinho vai passar para o próximo. Você não precisa ficar apertando duas vezes. Ali, ó. Agora, ele chegou nos minutos. Deixa eu ver quantos minutos nós temos. Opa, 57. Vamos lá. Andando, ó. Se você apertar e segurar, só para você entender, ó lá, você acelera, ó. Viu? Ó, 57. Vamos lá. 52, 54, 55, 57. Tirei a mão mais uma vez. E aí, ele vai passar para o AM e PM. Olha ali piscando. E aí, você tem duas opções, né? Ou está antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Como estamos depois, coloquei, tirei a mão mais uma vez e está lá, ó. Você vai perceber que ele vai ficar fixo. Viu só? Eu duvido que você tenha algum lugar na internet aprendendo, te mostrando como fazer isso. E agora, você pode divulgar esse vídeo para todos os seus amigos e familiares que têm um Kwid ou até mesmo que querem adquirir. E lembre, hein? Você que é meu amigo, compra comigo. E você que é minha amiga, compra também. Então, ó. Passei aqui. Agora, nós temos a Trip A. Olha só. Ela está zerada. Então, você tem a Trip A e a Trip B com a seguinte função. São viagens, tá? Trip em inglês significa viagem. E aí, você pode, por exemplo, uma, você marca desde quando você encheu o tanque. E a outra, você pode colocar para marcar desde quando você, um exemplo, né? For fazer uma viagem, você quer sair daquele ponto A até o ponto B. A distância é marcada pelo seu carro. E aí, essas duas viagens, elas vão contando juntas. E você pode zerá-las separadamente. Essa aqui, a Trip A, já está zerada. E para você zerar, igualzinho eu fiz lá no combustível, tá? Você clica assim, ó. Vamos fazer com a Trip B? Apertei, segurei e, ó. Piscou, zerou. Simples assim. Apertou e segurou. Então, na prática, você conseguiu observar que ele tem dois tipos de funções para fazer com o bastão ali na tela, né? Ou você aperta rápido e ele vai mudando de função. Ou você aperta e segura para fazer um ajuste ali dentro. Show? Além da Trip B, chegamos na autonomia. O que é autonomia? Ele vai pegar a quantidade de média que você tem feito de quilômetros por litro, né? A sua média de consumo. E aí, ele vai multiplicar pela quantidade de litros que tem no seu tanque. Então, ele está dando zerado ali porque ele está identificando que não tem informação nenhuma no sistema. E aí, ele vai falar para você assim, olha. Zero litros, tá? Que você tem de autonomia. Ou seja, que você não precisa de auxílio. Que você pode andar com o carro sozinho nas suas próprias regras. Pegou? Então, você não pode fazer nada além de procurar um posto de gasolina e encher o seu tanque. É essa a informação que o seu carro está te dando. Que você tem zero quilômetros para andar com ele da maneira qual ele está. Vamos lá? Passando essa da autonomia, ali tem instante. E por que ele está com aqueles tracinhos ali e não está com zero, Luiz? Muito simples. Nós não estamos em movimento. Então, ele está dizendo que o consumo é muito baixo. Ele existe, mas é muito baixo. Então, ele não consegue mensurar. E ali, para você ficar bem ligado, está ali, ó. KM barra L. Ou seja, não é velocidade. A medida é diferente porque é o litro. Então, o consumo ali instantâneo. Consumo imediato. Você pegou o carro, está subindo uma ladeira. E quando você estiver em movimento, ele vai dizer para você assim, cara, você está fazendo dois por litro. Você está fazendo três por litro. E aí, quando você estiver descendo uma ladeira, tirou o pé, ele vai falar assim, você está fazendo 100 km por litro. Entendeu? Ele vai dizer que você consome mais ou menos instantaneamente. E aí, você vai falar, Luiz, como que é a solução? É nessa opção, onde ele vai te dar a média. A média que você tem feito no trajeto que você tem usado o seu carro. Ok? E aí, foi todas as opções aí do nosso computador de bordo do Kwid 2023. Viu só? Em apenas um botão, você tem todas as soluções ali. O que você achou daquele travessão ali no painel, hein? Não poderia ser em outro lugar? Se fosse, qual sugestão você daria para a Renault? Ah, e não esqueça. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Sugestão ou elogio. Que é uma alegria imensa estar te servindo com excelência. Mas aqui, só eu estou falando. Mas, na verdade, o que eu quero é te ouvir. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu!